Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina Televisor Samsung 48 polegadas, o aparelho liga, tem som, mas não tem imagem Se liga no vídeo, pois esse é o assunto de hoje De acordo com as informações do cliente, o aparelho funcionava e às vezes escurecia a tela E após isso, desligava, às vezes funcionava, escurecia a tela, continuava funcionando com a tela escura E havia um ponto de luz no meio do aparelho Isso antes, pois quando chegou aqui, o aparelho estava apresentando proteção Bom, eu vou realizar um teste para saber se ele ainda está da mesma forma Ou se o aparelho não está funcionando Temos aqui a tomada da TV ligada ao filtro de linha Liguei o filtro O aparelho está em modo de espera O modo stand-by Podemos observar que o controle remoto funcionou E a TV está sendo ligada Aparentemente, nesse momento, ela já está ligada O que ocorria antes Era as piscadas E o retorno ao modo stand-by Porém, a TV não tem imagem Mas podemos observar aqui Um foco de luz Que foi informado pelo cliente E o que eu vou fazer agora É abrir o aparelho Para realizar a análise E ver se há possibilidade de reparo Se você é um seguidor dos meus trabalhos E gosta dos serviços realizados Conheça outros canais recomendados Acessando a página inicial deste canal Gosta de reparação de equipamentos de áudio profissional? Acesse Alex Eletrônica Áudio Profissional Conheça o canal Se inscreva E ative o sininho de notificações Mas se você é um amante da marcenaria E gosta de projetos feitos com madeira Como ferramentas e outros acessórios Acesse Marcenaria e Projetos Conheça o canal Se inscreva E ative as notificações Eu fiz a limpeza do equipamento E agora eu vou ligá-lo Para testar mais uma vez com ele aberto Liguei a rede Podemos observar que a backlight está acesa E aqui temos dois LEDs acesos na TECOM Porém essa TECOM tem três LEDs E no momento em que eu liguei O terceiro LED somente piscou e apagou Vou desligar novamente E ligar mais uma vez para que possamos observar Observem Vou ligar a TV E nesse momento O LED se manteve aceso E depois apagou É muito provável que tenha um problema no display E por isso a TECOM está armando proteção E desarma as tensões que fazem a alimentação para o display Como as tensões do conversor DC estão sendo interrompidas pela proteção Por algum problema nas placas VECOM Ou até mesmo no display Eu preciso realizar um teste Mas esse teste não pode ser feito Sem fazer um jampeamento na placa Pois ela não funciona sem os cabos desconectados Para mostrar a vocês que ela não funciona Eu vou desconectar os cabos E ligar o aparelho Liguei a TV E observem que o terceiro LED não acende Vou desligar o aparelho do televisor E vou fazer um novo teste com essa placa Que já está preparada para esse teste Ela já foi jampeada para o funcionamento Sem os cabos flats conectados Antes de conectar os cabos Eu vou ligar o aparelho do televisor Para que vocês observem Que esse LED Que informa que as tensões do conversor DC Estão sendo geradas e liberadas Vai acender A diferença dessa placa É que ela não tem o terceiro LED No caso o primeiro LED Que fica aqui Mas tem o segundo LED Que informa que a placa está recebendo A tensão necessária Para funcionamento Liguei a TV E podemos observar o segundo LED aceso Vou desligar o aparelho E conectar um dos cabos flats De um dos lados do display Liguei a TV Podemos observar que o LED permaneceu aceso Vou desligar o aparelho Vou desligar o aparelho do televisor Desconectar esse cabo E conectar o outro Liguei a TV Observem que agora o LED apagou O que tudo indica Que esse lado do televisor É o lado defeituoso Vou desligar a TV Vou desconectar o cabo E verificar Se o problema está Na placa VECOM Ou mesmo no display Antes de eu começar A verificar se o problema está relacionado A placa VECOM Ou mesmo a esse lado do display Eu vou fazer mais um teste Agora eu vou jampear A placa original Tendo em vista Que a outra placa Não teve nenhum problema E eu posso fazer O mesmo com essa placa Para que eu possa verificar Como está a imagem do aparelho Para jampear a placa Eu vou usar Esse fio de cobre Encontrado em indutores De qualquer fonte Ou aparelho eletrônico Vou cortar Um tamanho necessário Para fazer o jampeamento Vou queimar as pontas Para passar Um estanho Na solda E depois Soldar a placa Eu vou mostrar Como fazer Para que a placa TECOM Continue funcionando Sem os cabos flat Que vão para o display Estarem conectados Tá Olá mais uma vez Desculpem a interrupção do vídeo Eu preciso passar Uma informação muito importante E eu gostaria Da atenção de todos vocês Não pulem essa parte Tá É muito importante Eu sei que muitos Buscam no YouTube Por uma solução Para o problema De um determinado aparelho Do equipamento Que você tem em casa E óbvio Que ao buscar Você acabou Se deparando Com esse vídeo Sendo inscrito Ou não Do canal Você recebeu Esse vídeo E apesar De eu mostrar Mais adiante Como é feito Uma ligação Direta Para o teste De uma TECOM É necessário Tempo de estudo Para que você Tenha esse conhecimento Então De certa forma Se você não tem Conhecimento Não tente fazer Isso em casa Pois você pode Fazer algo errado E prejudicar Um serviço Que seria fácil Para um determinado técnico Então As recomendações Que eu sempre faço É Leve o seu equipamento A uma assistência técnica O técnico Que estudou para isso Vai saber solucionar O problema do seu aparelho Vai saber Diagnosticar corretamente Se você tenta Fazer algo Que você não sabe Você acaba prejudicando O serviço Ou mesmo Perdendo o seu equipamento De vez Então Essas recomendações Eu sempre vou fazer Aqui no canal E apesar de eu mostrar Mais adiante Como é feito Eu ainda sim Tenho que falar Para você Leve o seu equipamento A um profissional Qualificado Ok Se trata De um Jampeamento Na placa Para Ativar O conversor DC Para que ele Continue Funcionando Sem a informação Das placas Conectadas Porém Isso não Desabilita A proteção Do aparelho Quando você For fazer O teste Com os cabos Que vão Para o display Você vai conseguir Detectar O lado Que está Problemático No aparelho Tá Eu vou mostrar Aqui Colocando o multímetro Na escala De continuidade E o jumper É feito Da seguinte Forma O primeiro Pino Do conector Do cabo Flat Jumpeado Ao último Pino Porém Como é muito Difícil Soldar O fio De cobre Ali No pé Do conector Eu prefiro Achar Algum ponto Comum Onde seja Mais fácil Fazer Essa soldagem Tá Esse Jumpeamento Então o que eu vou fazer É colocar A ponta de prova Do multímetro No último Pino Do conector E procurar No caso Aqui Eu já sei Onde é Tá E vou mostrar Para vocês Mas isso Pode ser feito Com qualquer Outro Tipo de placa Desde que você Saiba Como é feito O jumpeamento Na placa Tá E agora Vamos detectar Tá Eu estou com O multímetro Na escala De continuidade Vocês vão O ouvir Aí O apito Né E O galvâmetro Chegando até o zero Tá E o ponto É exatamente Aqui Ao lado Desse capacitor Eu vou mostrar Com a imagem Mais próxima Tá E aqui Do outro lado A mesma coisa Só que aqui É mais fácil Tá gente Dá até Para seguir A trilha Observando Com a lupa Ela fica Muito próxima Aqui Ela fica Ela fica Exatamente Aqui Então O fio de cobre Será soldado Daqui Desse ponto A esse ponto E aí A placa Estará Habilitando O conversor Descer Bom Com o celular Nessa posição Já fica Melhor Para que Vocês Possam Observar Tá O que vai Ser feito É a busca Por um ponto Mais fácil De soldagem Colocando a ponta De prova No último pino Do conector Do cabo Flat E buscando O ponto Que vai Dar continuidade No multímetro No caso Aqui Eu já encontrei É ao lado Desse capacitor Aqui Exatamente Nesse ponto Então O fio de cobre Será soldado Daqui Ao outro ponto Ao primeiro pino Do conector Que fica Muito mais fácil Seguir Já que A trilha É bem curta Está bem Próximo É aqui Ó É aqui E aí É aqui Agora que a placa TECOM está preparada para ser realizado os testes com os cabos flats que vão para o painel desconectados, eu vou conectar novamente o cabo LVDS e ligar o aparelho televisor para verificar o acendimento do terceiro LED que indica que as tensões do conversor DC estão sendo liberadas. Notem que os cabos do painel estão desconectados, liguei a TV e aqui está o terceiro LED aceso. Vou desligar a TV e conectar o cabo flat do lado do painel que antes havia sido feito o teste e estava apresentando estar perfeito. Vou ligar a TV novamente, liguei e aqui temos o acendimento do terceiro LED. Com a liberação das tensões do conversor DC para que o painel possa voltar ao funcionamento, será possível observar se há algum defeito na imagem, pois ela irá ligar somente o lado que está conectado o cabo flat. E podemos observar que esse display está defeituoso. Sendo assim, não será possível a reparação desse aparelho de televisor. Apesar desse vídeo não mostrar um reparo conclusivo, o intuito do vídeo foi mostrar que há uma necessidade de levar o aparelho até a assistência técnica para ser analisado na bancada de serviço. Somente assim o aparelho poderá ser diagnosticado corretamente. Não há como fazer uma avaliação por informações digitadas ou mesmo enviadas por vídeos ou comparações feitas com algum vídeo publicado no canal. Apesar desse vídeo não se esqueça de fazer uma avaliação feitas com algum vídeo publicado no canal.